design getting mais uma vez claro janeiro chove muito os melhores guarda-chuvas linha tuti uma marca fantástica e esse aqui é o maior da tuti com o cabo soft touch abre automaticamente e fecha automaticamente e um preço fantástico 69 reais tem várias cores os melhores guarda-chuvas guarda-chuva invertido nós também temos as melhores linhas de guarda-chuva invertido melhores marcas também da tuti que é muito bacana e que é legal pano duplo para entrar e sair do carro é muito mais fácil super prático fica em pé sozinho tem um cabo muito bacana também 69 reais os melhores guarda-chuva você vai encontrar aqui na design e claro capacho aliás os melhores capachos em fibra de coco as melhores linhas olha que bacana os melhores capachos e um preço muito legal relou vários muito mais capaz para vocês olha que lindos aqui borracha e fibra de coco muito bacana olha esse bem-vindo que lindo qualidade é fantástica esse aqui é um dos mais bonitos com a árvore olha muito bacana 39 reais e 90 centavos os melhores capachos em fibra de coco 39 e 90 é um preço muito mas muito bom quiser em vinil nós temos também os capachos divertidos em vinil também 39 reais e 90 centavos quiser para quarto para banheiro aqueles antiderrapantes são os melhores também 39 reais e 90 centavos toda a linha claro que as linhas todas as toalhas badmire design e revendor oficial de toda a linha badmire tem air cotton tem toda a linha badmire com um preço fantástico qualidade incrível a linha piscina e praia badmire você vai encontrar também os travesseiros são vários modelos travesseiros chegaram muitos travesseiros para vocês vão gostar muito da linha de travesseiros e aqui da badmire as linhas dos conjuntos da badmire olha que bacana que é sensacional duas toalhas para banho um rosto e um piso linha badmire 100% algodão pré-lavada pré-encolhida das melhores linhas as melhores cores as mais bonitas linha banho para banho falei para vocês duas toalhas para banho um rosto e um piso 139 reais e centavos fazendo 10 vezes de 13 reais e 90 centavos são várias cores vários modelos e toda a linha de toalhas linha flare também tá linda da badmire tá muito bacana uma ideia uma toalha para lavabo por exemplo 19 reais e 90 centavos são vários modelos são os capachinhos também os tapetinhos 100% algodão vários modelos também 39 reais e 90 centavos olha esse kit de sobremesa com as taças em cristal com a bandeja em aço inox escovado no dourado as colheres da tuti que são sensacionais em aço inox escovado nesse tomate aliás combinando com a bandeja olha que lindo conjunto com as 13 peças um preço inacreditável a gente servir uma sobremesa com as taças a de cristal nessa bandeja fica muito mas muito elegante e 10 parcelas de 19 reais e 90 centavos tem outros conjuntos com dourado também tem olha que legal aqui aqui são as linhas da wolf a garrafa térmica da wolf na verdade com a parte de cima em dourado também muito bonita as xícaras também em porcelana e mais a bandeja também dourada também 10 parcelas 19 reais e 90 centavos aliás os vasos vários modelos chegando para a gente são muitos modelos claro que eu falo para vocês dourado sempre dá muita elegância nós vamos ter as linhas também olha os guardanapos de tecido os anéis de guardanapo nessa linha dourada tem as pratas também mas tem muita linha dourada está muito elegante aqui o aparelho de jantar mais sofisticado da design gallery essa linha em porcelana nesse tomate fosco muito bonito filete em ouro feito à mão um a um mais espesso no lateral mais fino no centro olha que bacana que lindo os pratos todos são muito elegantes muito bonitos também os talheres você vai encontrar os conjuntos de talheres também nessas linhas douradas a sinox no dourado as taças italianas a casa da itália com uma qualidade incrível são vários modelos de taças os castiçais também metal olha que vinho os castiçais e as velas eletrônicas também dá muito elegante deixa sua casa elegante um presente bem bacana as as linhas mais sofisticadas mas também lugar americano com ponto ajú da linha wolf você vai encontrar os mais sofisticados os mais bonitos e aqui esse prato olha a elegância desse prato também os mais elegantes mais bonitos esse acabamento é a aparência do mármore fica muito bacana estou no verde mármore verde muito bonito com filete em ouro também olha que lindo só para apresentar várias novidades a xícara com pires xícara para chá as linhas mais sofisticadas mais bonitas você vai encontrar aqui na design gallery eu mostrei para vocês o lugar americano da wolf no verde mas tem o vermelho também com ponto ajú está muito elegante suplá em aço inox os detalhes trabalhados está muito bacana os pratos avulsos os bols avulsos muitas linhas deixa eu começar até por esse aqui prato raso esse aqui é da wolf by limoges é a linha da wolf com a porcelana de limoges da francia o lugar mais sofisticado no mundo fabricação de porcelana linha limoges wolf você vai encontrar os pratos avulsos também olha que bacana esse prato olha olha que desenho lindo das borboletas com várias borboletinhas a composição que dá pode montar tudo avulso fica super bacana os guardanapos anéis de guardanapo as taças vermelhas também os talheres os melhores talheres também toda a linha cutelaria e claro toda a linha em eletro também se quiser airfryer toda a linha pipoqueiras também toda a linha você vai encontrar os lançamentos todos aqui na design gallery olha que linda essa linha aqui são os pratos da tramontina aliás tramontina fez uma fábrica sensacional olha que lindo porcelana tramontina tem uma qualidade sensacional você vai encontrar tanto os pratos avulsos como na parede de jantar também da linha tramontina aliás todos os modelos suplás mais modelos essa linha martelada em aço inox martelado aliás uma tendência viu toda a linha martelada em aço inox as linhas todas e esse aqui chega termina super rápido que eu porto a garrafa para vinho para vinho branco para cerveja também para você levar uma beira de piscina uma churrasqueira muito bacana é térmico você deixa ele no congelador vai manter muito mais parede dupla vamos ter muito mais tempo a temperatura da sua bebida 99 reais e 90 centavos aliás toda a linha martelada esse desenho está muito elegante muito na moda voltando aqui a praia de jantar você vai ter todas as linhas guardanapos claro essa linha mesa aposta aqui também com ponto a juros pode comprar o guardanapo avulso nessas linhas com os tons com as listras azuis estão muito muito listras azul com cinza muito elegante 12 reais nos centavos cada peça que também as linhas para sobremesa para chá e para café também as xícaras também aqui também as taças com os azulejos portugueses vamos falar mais coisas com os fundos em azulejos portugueses as taças também no azul uma tendência hoje as moringas da moringa wolf aliás wolf toda a linha completa bacana moringa wolf com 500 ml você encontra aqui na design aqui também olha que bacana olha essa linha que a garrafa mapa mundi com a caravela dentro com esse suporte muito elegante os copos todos com o mapa mundi olha que peça bacana você vai encontrar aqui na design gallery e para xícaras vários modelos voltando a praia de jantar tramontina olha que bacana essa aqui é a linha algarve tramontina algarve inspirada nos azulejos de portugal uma tendência hoje olha que lindo os pratos da linha algarve tramontina em porcelana é uma das melhores porcelanas que existem qualidade é sensacional olha que bacana que tem os guardanapos os bols também você pode comprar avulso as canequinhas esses tons de azul estão muito elegantes vamos ter para vocês as taças também com os azulejos portugueses olha que lindo os conjuntos aqui com o fundo nos azulejos portugueses tem que fazer uma composição de ser azul fica muito bacana e panelas panelas vários lançamentos aproveite que essa aqui chega termina muito mas muito rápido pela qualidade pelo modelo tá muito legal bom primeiros cabos soft touch você vai ter aqui muito mais sofisticação muito mais ergonômico são vários modelos aqui o antiaderente claro classificação apelimetro são duas camadas de antiaderente cerâmico mais uma camada para alta temperatura então completo melhor antiaderente você vai ter vem a frigideira aliás a tampa da panela maior serve na frigideira também a panela maior panela com cabo cabo média panela menor com cabo fervedor cinco panelas mais três tampas e um preço incrível uma qualidade antiaderente fantástica dez parcelas de 39 reais e 90 centavos o conjunto com as cinco panelas você vai encontrar as melhores linhas aqui na design game você sabe qual que é o talher mais vendido na argentina para churrasco churrasco a gente na terra do churrasco tramontina aliás a linha poliú de tramontina você vai encontrar muito bacana aqui o conjunto com as doze peças nessa linha jumbo uma série especial da jumbo dez parcelas de 14 reais e noventa centavos aqui também linha jumbo tramontina nessa linha wood olha que bacana isso aqui é jumbo muito bacana dez parcelas de 14 reais da linha tramontina mas quer saber qual que é a faca a marca de facas mais vendida da alemanha terra da cutelaria tramontina tramontina faca que mais vende na alemanha olha que bacana que linha cento de uma faca muito especial tramontina fabricado em aço e nox cirúrgico alemão é fantástica essa linha tramontina quiser a linha sublime também as linhas todas tramontina as facas avulsa sublime quiser a santoco que é uma faca sensacional aliás toda a linha de facas tramontina as melhores linhas aqui é a faca especial para churrasco cabo natural o de tramontina aqui com os detalhes das peças das fatias das escolhas da carne que é muito bacana vinte e nove reais e noventa centavos toda a linha tramontina claro que taças e copos todas as cores modelos tipos você vai encontrar muitos lançamentos as linhas da wolf também claro marca alemã desde 1894 as linhas em cristal da wolf as taças em cristal wolf 10 parcelas de 13 reais e noventa centavos as linhas da boêmia claro todas as linhas especiais da boêmia inclusive a linha barware boêmia os copos long drink da boêmia fantástica essa linha 10 parcelas de 13 reais estava no conjunto com seis copos linha em cristal boêmia com titânio 470 ml você vai encontrar essa copo que você quiser aí eu quero os copos giratórios para uísque tem temos os copos giratórios para uísque pessoal gostar muito dessa linha os conjuntos todos as linhas rock que você vai ter para copos de especiais para uísque também você encontra se quiser os copos aqui é o par tá aqui é o par dos copos essa linha ice muito bacana trinta e nove e noventa os copos especiais vários modelos para uísque vários modelos para cerveja também da boêmia todas as linhas cerveja em cristal boêmia as taças para cerveja são especiais aliás olha que bacana aqui a taça para boêmia para cerveja linha martina aliás toda a linha que é pra gin nós temos as linhas mivos que é sensacional em cristal os lançamentos todos em cristal boêmia e esse modelo olha que lindo os lançamentos todos em cristal boêmia com titânio e ela tem o melhor preço eu quero os copos especiais para cerveja nós temos a linha banquê boêmia em cristal com todos os tamanhos sabe cada tipo de cerveja tem um formato de copo certo para cada tipo de cerveja olha aqui na caixa vem mostrando inclusive olha que bacana tipo da cerveja o tamanho do copo 630 ml 570 ml 520 ml 540 ml e cada um tem um formato para ter o copo certo para cerveja toda a linha em cristal taças e copos aqui na design galerinha os melhores corredores de prato também você vai encontrar aqui primeiro que recravado ou seja ele é encaixado e pressionado 40 toneladas de pressão em cada ponto você vai ter muita firmeza muita qualidade aqui os acabamentos em virola dobrado a sinox você pode passar a mão que o acabamento é perfeito uma marca tradicionalíssima mac nox a marca que há décadas faz os melhores corredores de prato porta talheres também acompanha nessa linha isso aqui para 12 pratos 2 andares 10 parcelas de 9 reais e 90 centavos das melhores linhas do brasil se quiser menores nós temos de 8 pratos também se você quiser maiores para 16 pratos para 20 pratos todos os tamanhos corredores de prato aí eu prefiro os corredores de pratos em x olha que bacana esse aqui esse aquele em x para 12 pratos aqui tem um reforço em aço inox bandeja coletora e aqui porta boa pode colocar os copos também mas tem um encaixinho que você quer colocar os bols 10 bols você consegue colocar 12 pratos e 39 reais e centavos tem o branco tem o preto também aliás escorredores de pratos em x vários modelos aqueles corredores pratos com a parte absorvente também nós temos escorre o prato aqui você dobra olha que peça bacana coloca em qualquer gaveta você coloca todas as partes e quiser colocar os copos pratos coloca aqui aqui os outros pratos também menores e aqui você pode colocar os copos e as taças nessa linha absorvente está muito bacana aqui também as tampas de panela avulsa vários modelos de tampa você vai encontrar para todos os tamanhos para 20 22 24 26 28 centímetros a partir de 19 reais e no centavo de 20 centímetros por exemplo pegar aqui mais uma outra as tampas para panela que não deixam espirrar a gordura legal tampa especial para fritura não abafa e não permite espirrar vai ter toda a linha aqui as tampas em alumínio tradicionais você vai encontrar e as tampas também olha que legal a tampa aqui fica de 14 até 26 centímetros em aço inox fica pequena fica grande também olha a tampa retrátil você vai encontrar 29 reais e não se dá vamos fazer um pequeno intervalo e já muito mais novidades aqui na design gallery